A cena mais emblemática pra mim foi a do Chaves. O ladrão, né? De desenho? Não, não, de chorar, porque essa cena do Chaves que fala... É muito injustiça, né? Porra, eu coitado do Chaves. E eu criança, eu chorava igual... Qual é, mano? E eu me identificava que teve uma vez na minha escola que uma mina perdeu um lápis de cor. E aí, mano, eu não peguei, juro por Deus. Tá ligado? O bagulho sumiu. Ele tá chorando pra gente que não foi eu, né? É, eu sou traumatizado até hoje, pô. Cato lápis. Qual é, mano? E aí começou a professora, não vai sair ninguém enquanto não achar o lápis da amiguinha. E o bagulho apareceu no meu estojo, alguém botou no meu estojo. Que sacanagem. Aí eu fiquei, foi quase igual o Chaves. Ladrão, ladrãozinho. Eu não peguei, mano, tá ligado? Que filha da puta que infelizou. Alguém me fudeu, mas um dia eu vou descobrir. Quando eu morrer, vai passar esse filme. Eu acho que quando todo mundo morre, deve passar o filme. Daí a gente deve poder escolher. Descobrindo as injustiças da vida. Escolher tudo, ó. Quero ver isso, isso e isso. Sete desejos pra escolher. Pô, ia ser da hora isso aí. Quem colocou lápis no meu estojo. Mas isso te traumatizou pra caralho. Pô, isso foi o quê? Eu tinha seis anos, pô. Sei até hoje, lembro até hoje. Ficar com fama de ladrão é foda, hein? Qual é, mano? Papo reto. Bagulho ainda que eu nem fui, parceiro. Qual é? Um lápis. Se eu tivesse prometido... Mas você não falou com a sua mãe, caralho? Com alguém pra te proteger? Não fui eu. Mas tava... Já foi, né? Já aconteceu a situação. Depois de falar, tá todo mundo... Ladrão, ladrãozinho. Tá ligado? Que merda. Valeu, velho. Ó, hoje eu não te acompanho. Porque, né? Ah, ontem foi complicado. Tem que dar uma folga, porque senão, né? Pô, mano, mas é isso. Mas aí vagabundo fala pra mim, pô, eu tô bebendo... Final de semana todo, hoje eu vou parar. Se for botar no papel, eu tô bebendo uns 44, 45 dias. Todo dia? Todo dia. É mentira a minha? Ah, parado. Foi assim que eu vou pro hospital três vezes, pô. Olha, eu sou um cachaceiro de respeito. Mas você não ganha dele. Sabe o que eles bebo chá? Bebo, bebo. Mas você... Mano, mas aí eu fui revelado, tá ligado? Revelaram uma nova desrevolução minha na pandemia. Tá ligado? Pô, pecar doidão. P.K. Drinks.